Pessoal, nós estamos aqui na Expo Brejo, que fica no Brejo Santo, Ceará. Estamos aqui com o nosso amigo Gilson. Gilson faz parte da fazenda de Zé Danda. Deu uma saída, né, Gilson? Foi, deu uma saída, falei na cidade. Quantos animais vocês trouxeram? A gente trouxe vaca-pareda, 25 vaca-pareda. 25 vaca-pareda? Ô Gilson, essas vacas estão fazendo uma média de quantos quilos de leite por dia? Tem delas de 45 quilos por dia. 45? 45. Uma média excelente, né? Uma média excelente. E tem uma novia bem amojada, uma novia com muita raça. Quantas novilhas? Uma novia fez 25. 25. Tudo preenho. Tudo preenho, já prestes a parir. Prestes a parir, tudo subindo de 5 meses, 6 meses. A próxima 2, 3 meses a gente está parindo hoje. E tem 5 boi de rio puro. Já boi mesmo? Já boi. E tem tourinho. Tem tourinho também, né? Tem uns tourinho aqui também. Tem 3 garrotes, vestiço de orangir, de holandês aqui, tudo puro também. Que é esses 3 que estão aqui. Girolando. Girolando. Vamos mostrar logo as novilhas, né? É olhar as novilhas aqui. Bora. Essa aqui é só as vacas. Essas são as vacas. Ela foi vendida aqui 21 vacas paridas. 21 vacas paridas. Na média de quanto aqui? Na média o quilo ou o leite. Não, de valor de vaca. De valor de vaca. Tem vendido vaca aqui, tem de 14, 15 mil. Essa aqui, por exemplo? Essa daqui, estou pedindo 10,500 nela. 10,500. Essa aqui, a gente... É, quantas crias tem ela? Quantos partos? Essa aqui vai dar terceira filha. Terceiro parto? Isso. E quantos quilos de leite por dia? Essa aqui está dando na média de 35. 35. Hoje, com bezerra ao pé? Com bezerra ao pé. Essa géssica também aqui, ó. Mexica de géssica também, 10,500. 10,5 essa daqui. Me dando uns 37 quilos. 37 quilos no dia. Com bezerra ao pé também. Com bezerra ao pé. Essa daqui, está dando mais um pouco de leite, menos. Mas está dando uns 25. 25. E o valor dessa? Essa daí, eu estou pedindo 9,500. 9,5. Essa está enxertada. Essa aqui está com quantos meses de preenche? Está com 6 meses de preenche. De preenche. E o valor dela? O valor dela é 9,500. 9,500. E quando ela está em lactação? Quantos quilos no dia? 36 litros de leite. 36. 36 quilos. Essa daqui, eu acabei de vender ela. Vendesse essa por quanto? Essa daí, eu vendi ela por 8,500. É a novilha? É a novilha. Primeira e brilha. E essa daqui, está tudo para vender. Aqui é a novilha ainda? Toda novilha. A novilha fica... Toda disseminação. Filha de um boi pulo lá. Dissteminação. É um gado todo novo, a partir de dois anos de idade. É preenche com o girolando ou com o holandês? Com o girolandês. O holandês. O holandês. Isso. Aí está na média de quantas? Essa aqui, eu estou pedindo. Aí elas a 8,000. A 8,000. Todas preen. Todas preen. É bem amojador. Ô, Jus, por exemplo, essa novilha aqui tem quatro meses de idade. Essa aí tem dois anos. Dois anos. A maioria desse gado é dois anos, dois e pouquinhos de. Mas está tudo enxertadozinho já. Essa aqui, vamos ver, é muito boa. Essa aí, olha o brado dela aqui, ó. É um gado bom aqui, ó. Coisa linda para vender. Diferente, né? É diferente do gado. E tem umas... E o valor dela vai na média de 8. É, varia o gado aqui. Tem de 8, de 8,500. Tem de menos aqui, tá vendo? O menor valor aqui. O menor valor aqui é 7,000. Hoje são quantas novilhas mesmo? Aqui tem 13. 13. Se, por exemplo, alguém chegar aqui e comprar as 13. Qual seria o valor uma pela outra? Comprando tudo. As 13, uma pela outra, vende as 7,500. As 7,5. Mas ainda tem, eu não dei a história. Tem o velho choro, né? Tem uma novilha aqui muito jeitosa. Só lembrando, a fazenda de Zé Danda fica em Cachoeirinha, Pernambuco. Não é isso? Faz entrega aqui. Entrega dependendo da quantidade de animais, entrega até 500 quilômetros, né? 500 quilômetros. E o valor também, né? E o valor também. Tem ali um... Se quiser olhar um gado, um giz puro ali, que tem ali também lá embaixo. Ah, tá lá na carregadeira. Vamos lá aguardar eles? Vamos olhar. Vamos. Tem uma vaca muito boa também aqui, dando... Vou te mostrar uma vaca a você aqui, muito boa. Ela tá dando uns 50 quilos. 50 quilos, né? Vamos mostrar o giro e depois nós participamos lá com a leiteira, né? Ô, giro, se esse gado que tá ali no início do outro lado é de vocês também, não? Não. Aquele é um gado que vive aqui na excursão, que é um gado pra os meninos ficarem montando. Já que a gente tá aqui, vamos logo mostrar aqui os touros aqui e os tourinhos, né? Esse aqui é um... Esse mini boi aqui também pra vender. Mini boi holandês. É puro? 7 mil, tô pedindo. 7 mil, qual a idade dele, giro? Esse aí tem um ano e oito meses. Um ano e oito meses. Tem um gesso aqui. Tô pedindo 4 mil. 4 mil. E esse aqui são os puros. Esse aqui é mestiço. É. Esse aí é um... Esse aqui é tudo puro. Qual a idade desses garrotos aqui? Tem há dois anos. Dois anos. E o valor aqui? O valor aí eu tô pedindo há oito mil. Ô, Gilson, já tá com registro definitivo aqui? Esse não tô com registro porque não deu tempo pra fazer o registro, mas vai amanhã tudo registrado. É, mas se quiser fazer, já faz, né? Porque a partir de dezoito meses já faz o registro definitivo, né? Se quiser fazer, já vem. Esse daqui foi vendido. Quantos meses esse garrotos aqui? Esse daqui tem dois anos. Foi vendido. Neto de sanção. Neto de sanção. Foi vendido agora. Aí tem esses dois aqui. Tem registro definitivo já esse aqui, não? Ô, o patrão chegou agora. Opa. Bora, joetos, meu patrão. Como é que tá? Bom. Firme e forte. Beleza. Na moda, né? É bom, né? Na luta. Eu tô aqui passeando. Tamo trabalhando, né? Junto e misturado, como diz, né? Sim. Ô, joetos, e esses toroxinho aqui? Pra vender. Tem mais além. Tem mais seis além. O valor desses aqui? Oito mil. Oito mil. Qual a idade deles? Um ano e três meses. Um ano e três meses. E esse aqui? Esse aí, não. Esse é do rapaz. Esse é de cela. É de cela. As vacas? As vacas eu vendi quase tudo. Só tem... Era cinquenta, eu vendeu quarenta. Só tem dez. Só tem dez, né? Ó. Essas aqui, uma faixa de quantos quilos? De vinte e cinco. De vinte e cinco. E o valor dela? Nove mil. Nove mil. Tem umas aqui, né? Tem. Já tirou o leite. Já ordenou já. Gilson, meu patrão. Obrigado pela atenção. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá, Zé. Zé não, joetos. Zé também tá no campo, que é teu pai, né? Aqui tá dando cinquenta e quatro quilos. Qual é delas aqui? Essa grande... Qual o valor de mercado dessa vaca? Quinze mil. Quinze mil. Já foi vendida? Quantas crias tem ela? Segunda. Tem bezerra ao pé, não? Se tem bezerra ao pé... Sim. Tem. Ô, 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 joetos. Uma dessa aqui fica quanto? Aí dez e quinze. Dez e meio. Quantas cria? Zé, é segunda cria. Segunda cria. Já ordenou ela. Aí, ó. Aí tá um pouco deslumbrada, né? Vamos lá, Nui. Bora. Bora. Deixa eu mandar só um menino no giro. No giro. Tá aqui, né? Esse maior é um girolando, né? É. Tudo giro. Regi também, o escuro? É. Também. Aqui tudo com registro? É. Não, vocês sabem que não tem registro. E o valor deles? Oito quinhentos. Oito quinhentos, qualquer um. Qual a média de idade deles aqui, joetos? Dois anos. Dois anos. Ô, joetos, passa o contato aí, por favor. É, 012-99753-6313. Sempre tem bezerra. Vaca, tem vaca na fazenda, muita vaca. Nuvia, bezerra. Tem todo lugar que quiser partir de lei. Nuvia, preenha. Nuvia, preenha, mojada. Tem muita nuvia na fazenda, cabeça de abojo. Precisou é só ligar? Só ligar. Passa o zapai pra nós, eu ligo e vai na fazenda. Fica a fazenda, fica Cachoeirinha, Pernambuco. Cachoeirinha, Pernambuco. Exatamente. Valeu, meu patrão. Estamos juntos misturados. Um prazer te ver por aqui. Valeu. Valeu, um abraço. Fica com Deus, sucesso. Mais sucesso, né? Que sucesso já tem, né? Obrigado. Valeu, valeu. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando o primeiro vídeo aqui na Espo Brejo 2022. Amanhã teremos vídeos de cavalos. de ovinos, caprinos e mais gado. Amanhã e domingo, né? Fiquem todos com Deus e até o próximo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, abençoar aqui. E aí, abençoar aqui a vez. E aí, abençoar aqui a vez. Obrigado.